Qual é o salário de um profissional de redes e mídias sociais? Antes de começar a falar, só lembrando, a gente tem aqui um treinamento completo de redes e mídias sociais para você aprender tudo sobre essa área. São mais de 100 horas de conteúdo para você aprender tudo sobre redes sociais com acesso ao detalhismo. É só clicar no link que você vai ter todos os detalhes. Bom, então, quanto que é o salário? Eu vou dividir aqui em dois. Então a gente está falando do analista de mídias sociais. O analista de mídias sociais, segundo o site Vagas, ele pode ter um salário médio de R$1.951,00, no começo R$1.388,00, chegando aí a R$2.612,00. Então basicamente esse é um salário médio de um analista de mídias sociais. Portanto, se você se tornar um gestor de mídias sociais, obviamente você tem um incremento de receita. Então ele tem uma média ali começando de R$1.953,00, podendo chegar a R$4.769,00, segundo o site do Vagas. Aqui a gente tem também, deixa eu pegar aqui, do Glassdoor. Então quando a gente fala no Glassdoor, no salário de um analista de mídias sociais, a gente está falando de uma média de R$2.405,00 por mês. Essa é a média aí com base em 633 salários calculados. E se a gente estiver falando de um gestor de mídias sociais, aí nesse caso nós estamos falando de um salário um pouquinho maior. Um salário que vai girar ali na torno de R$4.550,00. Então basicamente esses são os salários dos profissionais, tanto de analista quanto de gestor, profissionais hoje na área de social mídia, de redes sociais. Beleza pessoal, então é isso. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, clica aqui em gostei. E também se inscreve em nosso canal para receber mais conteúdos como esse. Eu sou o Lucas Cruz, fico por aqui. E te vejo nos próximos vídeos. E te vejo nos próximos vídeos.